No jogo de hoje foi realmente porque a atuação do Londrina agradou o treinador na última partida. Vem Ariel, vem Ariel, bateu com o desvio! Gol! E agora arranca na frente, mérito de Ariel. A bola ainda desviou no Jean, pra matar o goleirão Thiago Couto. Solta de novo, veja só, bateu no Bosa, desviou, entrou na rede. Já passamos de 20 minutos, tá enchendo o Jacone ainda. Tagliari preparou, aí veio o Jadson, tocou a finalização do Jean Irmer. O cara só sabe fazer gol antológico, vem o Barbi aí, toca no meio. Aí o João Paulo, preparou a bomba, ela passa! Nenê vai pra mais uma cobrança, viajando, primeiro atrás! Cabe! Gol! Defendida pelo Nenê, essa aí não deu pro goleiro do Tubarão. Na cabeçada precisa. E chama o Nenê pra dar assistência, né? Como bate na bola o Nenê, o maestro. É impressionante, é um festival de cobranças do Nenê. Agora cobrou curta, improvisou, deu errado, olha o Iago, botou na frente. Iago espetacular, arrancada. Ele, Thiago, Iago bateu, Thiago, a bola vai entrando! Gol! Iago Dias fez a leitura, roubou a bola, enganou todo mundo, Iago! Deixou no chão, cara a cara, o Thiago tentou ainda. Toca de lado na chegada do Jadson. Aí o David girou, bateu cruzado. Pegou rebote o Jadson, tocou. É pro Gabriel, tá aliado! Não chega pra lá, porque ele tava com a bola. Nenê, na cavadinha do Nenê, Juan, na combinação com o Gabriel. O Gabriel caiu, ficou pedindo o pênalti. Aí vai o Capita do Juventude. Nenê, bate, pé canhoto, pegou Nenê! Na hora de cobrar o pênalti, a gente vai ver pelo replay, ele dá uma paradinha e ele bate fraco, né? O Nenê. E vem Juventude, Reginaldo, que bomba! A bola chegou queimando, Nenêca! Bastou muitas, né? Como disse a Rafa. E aí a cobrança do Nenê, fechada pra doutora de Nenêca! Pênalti! Tem a chance do empate. Tá aí o visual que tem o Tagliari. Vai pra bola. Ele pega de perna direita! Gol! Gente, meu garotão, pega a bola, se consar... Paulinho Mocelin. Olha pra frente, faz o passe, na medida. Vem aí a tentativa do Garrati. Garrati balançou, chamou pra perna direita na trave! Cada time botou duas na rede. Vem o Juan. O toque à frente, Eric Farias. A bola vai chegando pro Matheus. Bate, pegou! Olha só, abre o rebote. Fora! A bola vai chegando pro Matheus. A bola vai chegando pro Matheus. Tchau! A bola vai chegando pro Matheus. Tchau! Legenda Adriana Zanotto